Olá, boa tarde a todos. Espero que tenham passado bem da nossa última sessão, nosso último encontro. E como havia prometido, nós conseguimos ter o professor Timóteo Araújo mais uma vez conosco. E, obviamente, repetindo, ele é professor de Educação Física com especialização em Fisiologia do Exercício, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, presidente do CELAFISC, coordenador científico do programa Senior Fit para a Vida Ativa e doutorando em Educação Física. Professor, muito obrigado pela vinda mais uma vez na sua discussão. É um prazer e foi muito interessante a primeira conversa que a gente teve. E essa que nós teremos hoje é um complemento e vem muito a colaborar do que a gente já fez na primeira etapa, para consolidar o conhecimento. É isso mesmo. A ideia, então, agora é trazer a relação do gasto calórico que nós fizemos e associar com o número de passos, com a questão do sedentarismo, com a questão da saúde. Então, a primeira pergunta que eu te faria é, por que a população, por que o mundo tem se dentariado, tem ficado tão inativo ou muito menos ativo do que deveria ser? Interessantíssima a pergunta, porque é o que nós percebemos. O mundo científico não para de discutir isso. Enquanto nós nos preparamos aqui para conversar com vocês, a gente estava fazendo um relato das pessoas que estão envolvidas aqui, como é a vida delas, elas mesmas já estavam entendendo quem é ou não. Mas, olha que interessante, o mundo moderno veio para nos dar facilidades. E a ideia por trás disso era, com mais facilidades, eu tenho mais tempo, por exemplo, para ficar em casa, mas para ficar em casa com os meus. E o contrário aconteceu. Nós criamos mais facilidades e essas facilidades acabaram apenas me dando a chance de ficar mais tempo sedentário e muito longe do movimento humano. A discussão hoje é o problema. Ficamos mais sedentários, primeiro, porque moramos mais longe do ambiente de trabalho e, com isso, maior tempo para chegar no local de trabalho e chegamos lá de forma sedentária. E outra, estamos dando menos tempo para cuidar de nós. E aí o mundo acaba ficando mais sedentário. Em contrapartida, ou nessa mesma linha, esquecemos de dar atenção para o que o corpo humano faz, que é movimento humano. Então, hoje, nós nos movimentamos bem menos e até colocamos na nossa vida o momento de parar de fazer. Hoje, para um adolescente entrar na faculdade, o que alguns pais fazem é pare de jogar bola e vai estudar. E a vida dele sempre foi assim. Então, é como se movimento humano fosse algo... Que atrapalhasse. Que atrapalhasse, exatamente. E o que a gente tem demonstrado hoje é ele é tão necessário como qualquer outra parte importante da vida. Por exemplo, educação. Agora, pensa comigo aqui, Timóteo, no nosso bate-papo. Se a pessoa é sedentária, quer dizer que ela tem uma quantidade de atividade que compromete a saúde. E ela pode ter uma quantidade de atividade que passa a ser protetora, que melhora, que recupera a saúde. Pela relação de gasto calórico, você já explicou para nós no último programa. Mas se ele se movimenta, ele anda. Se ele anda, ele dá o número de passos, que talvez seja a atividade mais comum, mais básica da espécie humana. O que tem a ver número de passos com classificação do sujeito como sedentário e número de passos com indivíduos ativos? E essa é a linha do que a gente vai conversar hoje. Então, a gente pode até começar assim. Se eu faço atividade física, o mínimo recomendado, eu recebo o nome de ativo. Se eu faço abaixo disso, eu posso até ser chamado de sedentário ou estou numa zona de risco, não estou conseguindo ter o efeito protetor. Isso fica muito difícil ficar toda hora fazendo cálculo como a gente fez aula passada. Mas agora, usando a nossa vida de andar, de se locomover, o que os estudiosos trouxeram para nós e hoje a gente está utilizando, e a ideia desse programa é tirar isso do meio acadêmico, científico, e traduzir de forma que todos se apropriem, que é quanto é esse número de passos baseado no quilo calorias e a gente criar uma nota de corte. Então, primeiro ponto, temos que andar 10 mil passos por dia. Ponto. Todos têm que fazer isso. Adulto, adolescente, idoso, todo mundo. Todo mundo. Então, todo mundo consolidou 10 mil. Agora, nós vemos o seguinte, se você estiver abaixo dos 14 anos, você tem que fazer mais 3 mil. Se você passou dos seus 65 anos, você pode ter um desconto e fazer mil passos a menos. Mas, para evitar isso daí, vamos falar o seguinte, todos nós, para termos nota 10 na nossa saúde, temos que ter 10 mil passos. Se eu der 10 mil passos, eu sou fisicamente ativo. Eu recebo esse nome de fisicamente ativo, exatamente. Se eu fizer 12 mil ou 13 mil, eu sou muito ativo. Posso ganhar esse sufixo. E se eu fizer menos do que isso? Nós começamos já a chamar essa pessoa, vamos colocar um nome aqui nessa linha do politicamente correto. Você é ativo, mas é irregular. Está faltando alguma coisa para você ter todos os benefícios que você já tem se você fizer os 10 mil. Para a gente não chamar a pessoa já, mas você está abaixo do recomendável. E, dependendo do texto que a gente usar, você pode ser chamado de inativo. Isso é ruim, mas você está longe dos efeitos protetores do mínimo recomendável. Os 10 mil é uma quantidade de passos para a tua manutenção. Fez menos que isso, você deixa de ter o efeito protetor, não recebe mais o título de ativo, e é um ativo irregular, indo cada vez menos, você recebe o nome realmente de sedentário. Esse é o teu estilo de vida. Você faz menos hoje, o número mais perigoso é abaixo de 1.500 passos por dia. Lá no laboratório, lá no Celafisques, vocês têm muitos dados sobre a questão de número de passos para adolescentes, idosos, adultos, etc. Considerando uma característica, por exemplo, dos adolescentes de uma área urbana, qual é o número médio de passos, pelos dados que vocês têm, que os adolescentes conseguem dar durante o dia? Muito interessante. Vamos usar aqui a região de Ilhabela, uma região litorânea, e vamos também falar a região de São Caetano, que foi a pergunta que é muito próxima do que mais acontece nos centros urbanos. Esse adolescente, ele não está conseguindo chegar perto dos 7.500 passos. Metade. Metade disso. O que pode acontecer, no dia que ele está envolvido com o programa de educação física, com o programa de academia dele, ele faz um pouco mais. Mas os dados mostrando quantos escolares estão conseguindo fazer, no mínimo os 10, que era para o adulto, mas os 2, 3 mil passos que se espera que eles façam por estar nessa idade escolar, eles estão muito longe. Então, eles já estão nessa idade com o hábito irregular para a idade deles e já estão abaixo do irregular para o adulto também. E como nós esperamos que o hábito adquirido na infância seja repercutido na vida adulta, a gente vai ter mais trabalho para sugerir isso na vida deles. Agora, os adultos que deveriam fazer 10 mil, os adolescentes que fazem 13 mil, fazem 7. Adulto deveria fazer 10 mil. O que é que vocês têm encontrado para adultos? Muito próximo disso também. Hoje a gente pode dizer que com a experiência do Centro de Estudos, o Celar Físico, o grupo que está muito mais próximo de cumprir a sua agenda é o grupo acima de 60 anos. Eles fazem muito próximo até dos 9 mil passos que a gente esperaria, que é no mínimo 8.500. O adulto, infelizmente também, ele está girando em torno de 6 mil a 7.900 passos no seu dia a dia. É um número, e se a gente for somar, são quase 2 mil passos acumulados durante a semana, que é como se ele perdesse um dia de atividade. Como a gente sabe hoje que quem faz mais atividade física tem mais chance de viver mais, viver melhor, quem hoje está andando 7 mil passos é como se no final da semana ele tirasse um dia da vida dele lá na frente. Como a gente está criando, é a ideia do programa, desse bate-papo, de falar aquilo que está escrito, mas de forma de fixar conhecimento é, vamos pensar que quem anda menos também vai tirando essa quantidade de movimento da sua vida. Não digo que vá morrer logo, mas é capaz que em breve a quantidade de movimento que ele tenha seja muito menor. Esses 7 mil passos, por exemplo, dos adolescentes, vocês conseguiram verificar se isso é feito mais? No deslocamento para a escola, na volta, se isso é feito mais em um programa de exercício, em que esses adolescentes acumulam mais passos? Quando nós conseguimos associar o medidor de passos, que a gente está chamando de pedômetro, com um questionário, realmente a locomoção é o momento que ele consegue lembrar e a gente associar. É a maior quantidade de passos que ele tem, é o deslocamento que ele faz. A educação física vem com um componente muito forte e, normalmente, esse instrumento, ele não é inserido em algumas atividades, por medo até deles, e a gente até deixa. Mas, normalmente, hoje o maior componente ainda é no seu deslocamento. E os adultos? Nos adultos, aí ficaria muito próximo também, é só deslocamento. Porque adulto não tem educação física e nem todo adulto está envolvido em programa de exercício. Portanto, o adulto que se deslocar mais para ir e voltar do trabalho, ou fazer deslocamentos para padaria, ou, enfim, vida diária, é o recomendado. Exatamente. É o que acontece. Se a gente for lembrar que esse adulto é aquele que fica do seu tempo acordado, a maior parte dele do tempo, no ambiente de trabalho, o que ele tem hoje de deslocamento é no ambiente de trabalho. Uma boa parcela para ir e voltar, mas uma boa parcela também no ambiente de trabalho. Porque aí a gente já começa a lembrar de algumas intervenções, algumas sugestões de elevador só no par, elevador só no ímpar, ou só para a partir do segundo. Se a pessoa tem um outro hábito que a gente pede para ela fazer isso no outro andar. Então, a gente acaba vendo que é ali que é possível mexer. Porque é o único momento que essa pessoa realmente consegue colocar uma quantidade de passos considerável. Hoje, os instrumentos que medem a quantidade de passos, eles são livres. Você ofereceu duas ondulações no quadril, dois passos, ele entende. Já tem pesquisadores querendo validar que, se continuar do jeito que está, ele só vai validar o número de passos depois que eu fizer o número 100. É como se fizesse o seguinte, andei 88, se eu parar ele zera. Que é para ver se é uma forma de, olha, está faltando 20, então caminhe mais um pouco. Mas, por enquanto, os instrumentos são os seguintes. Você se mexeu, ele já guarda isso na memória. Agora, da mesma forma que você disse, no gasto calórico, eu teria que fazer o mínimo 1.000, tendendo a 2.000 para benefícios adicionais. E aí você disse que isso é um processo de mudança de comportamento. Vou te provocar, eu tenho que fazer 10.000, só que eu faço 7.000 ou 8.000. Como fazer com que essa pessoa faça mais 2.000, tentando acumular os 10.000? Ótimo. Então, realmente, é bem... Porque, na verdade, ele já está no trabalho, ele tem esse negócio da vida diária para lá e para cá. Como fazer, fazer mais 2.000? Vamos responder. E aí ela vai ter dois caminhos dentro. E essa pergunta só entrou agora, porque a gente precisava consolidar os 10.000. Então, consolidamos os 10.000, agora a gente pode desmembrar. Então, nós temos a quantidade de 1.000 calorias gastas por semana, que é necessário, que eu posso dividir. Eu tenho o mínimo de tempo, que a gente já combinou, que é de pelo menos 30 minutos diário. E nós temos hoje a quantidade mínima total de passos-dias, que é 10.000. Então, como a gente faz para mudar? Então, vai ter a primeira situação. Uma coisa é eu fazer 10.000. Outra coisa é eu conseguir fazer 7.000, mas desses 7.000, se eu conseguir ter 3.000 passos de forma contínua, é quase como se eu tivesse entendido que eu cumpri os 10.000. Então, seria eu posso fazer 10.000 passos, mas tudo isso é resultado dos meus grandes deslocamentos de apenas 100 passos. Então, eu vou somando ao longo do dia. Existe um grupo de pessoas que conseguem chegar perto dos 10.000, mas quando a gente analisa a quantidade de blocos, existem blocos dentro da vida dele que ele conseguiu fazer por perto de 30 minutos, ou perto de 10 minutos, que são aqueles grandes deslocamentos. Então, a gente poderia começar o seguinte, tem que fazer 10. Fê 7? Ok. Desses 7, você se recorda se uma parte dele você conseguiu cumprir em blocos de 30 minutos? Consegui. Então, você é uma pessoa... Um bloco único de 30. De 30, um bloco único de 30. Então, ele está caminhando mesmo. Está caminhando mesmo. Porque quem usa esse medidor de passos e sai para andar durante o parque, quando volta, o número pode até falar, ué, mas no final do dia, ele não vai conseguir te mostrar se aqueles 10.000 passos é por causa só do caminhada no parque ou da caminhada do estacionamento, que também tem um custo muito grande. Então, essa discussão aí, o medidor de passos, ele começa a dar valor a toda a quantidade de movimento que eu tenho, que normalmente a pessoa só dá valor se é no parque, se é na esteira. Não. Tudo vale. Então, algumas recomendações são as seguintes, para aquela segunda situação. Fiz 7. A gente sugere que você consiga colocar uma meta semanal de terminar essa semana com pelo menos mais 500 passos. Pelo menos mais 500. Se eu tenho 7 e eu tenho que terminar com 7.500, vamos fazer o seguinte, que por dia eu consiga colocar pelo menos 100 passos. Amor. E quem está fazendo a conta já percebeu, 100 passos é algo perto de mais um minuto. Algo que normalmente os profissionais da mesma área que eu fui formado, da educação física, às vezes acaba negligenciando. Então, o que eu quero hoje? Que você faça 7.100. E amanhã? 7.100. Coloque mais um minuto. Então, a gente está valorizando um minuto a mais. Esse um minuto talvez foi aquela rua que você escolheu para atravessar em cima da faixa. Então, de novo, recordando o bate-papo lá, eu começo a associar que a atividade física discute quase todos os temas da sociedade pelo fato da pessoa adotar um estilo de vida mais ativo. Então, sugerindo, preciso de 10. Fiz 7.000, essa semana tenho que terminar com pelo menos 500 passos a mais. Fez isso, tente ficar duas semanas com esses 500, para só depois na terceira, de novo, voltar com mais 100 passos dia para terminar a semana. E coloque aí os 10.000 na melhor das hipóteses, só no segundo mês você está conseguindo. Não tem sido muito fácil. E também nós nem queremos que você saia de 7.000 para 10.000, porque o resultado não vai ser de fixação. Foi apenas porque você estava empolgado. Não é isso que a gente quer. Diz uma coisa para mim, Timóteo. Se você diz que dos 7.000, 3.000 passos deveriam ser feitos com uma caminhada mais longa, eu estou entendendo que se eu fizer no mínimo metade dos meus passos, que são os 3.000, eu já poderia começar a estar com o mínimo do mínimo, e que o restante do dia eu deveria acumular mais um pouco, e não o inverso. Exato, é isso mesmo. E aí você resgatou uma palavra que a gente está deixando passar e tem que ficar nítida na discussão atual, que é acumular. Então era 7.000, mas 3.000, 3.500 você fez de forma num bloco só. De caminhada com a intenção de caminhada. Já próximo do exercício organizado. Então está faltando metade. Essa outra parte que faltou você consegue pagar no seu cotidiano. Tá bom, agora eu vou pegar, ao invés de 30, porque eu não posso, eu vou blocar para 10, ou 15, ou mais 10, ou coisas dessa natureza. Isso também, para o número de passos, vai valer. Também vai valer. Se você puder, o que nós temos hoje é que os pesquisadores têm fechado em blocos de 10 minutos. 10 minutos significam mil passos. Se você conseguir oferecer esses mil passos, você vai perceber que a distância que você fez é algo próximo de 800 metros. Então não é nada mais do que um quarteirão. E isso é significativo. O que a gente está querendo trazer na discussão é que é possível fazer mudanças na minha vida e é possível enxergar quanto é isso. Porque se a gente falar aqui, amanhã ande 3.000 passos. Esse número é tão monstruoso que você fala, eu não vou. É abstrato, né? Mas pelo que a gente conversou aqui com o pessoal que está na retaguarda do programa, 90% dos que estavam aqui, todos cumprem a mais a recomendação. Ao ponto até de a gente falar, não tem que fazer o programa, porque por aqui a gente já resolveu. Mas ainda bem que um disse que não cumpre. E aí ele resgatou, ele falou do cachorro. O cachorro hoje é realmente um grande mediador para a mudança. E como a gente sabe, o ideal, o cachorro é que sabe dessa aula. Porque ele anda mil passos comigo, depois mil passos com a esposa, mil passos com o filho, e ele não reclama. Ao ponto de hoje nós temos o mediador de passos para o cachorro. Porque hoje o dono do cachorro é muito mais preocupado com a saúde do animal. Porque ele sabe, se ele não andar, ele fica estressado. Então hoje a gente coloca o mediador de passos no cachorro. Porque ele fala, se o cachorro fez 10.000, ele está salvo. Consequentemente, o dono que estava com ele também fez o mínimo. Timóteo, diz uma coisa para mim. Você acredita que se as pessoas tiverem consciência e tiverem até como saber quantos passos dão nessa relação de passos minuto. Então se eu fizer blocos de 10, significa mil passos. Esse tipo de informação pode melhorar ou contribuir para as pessoas aumentarem o nível de atividade física delas? Como é que você vê isso? Não tenho dúvida aí, vejo sim, acredito e até fomento. E nós temos uma experiência numa região aqui de São Paulo, no Bom Retiro, feito junto com o Programa de Saúde da Família, que esses agentes comunitários ao visitarem as casas, eles oferecem essa recomendação dos 10.000 passos, baseado no número de quarteirões que a comunidade tem que cumprir. Porque eles mapearam toda a região. Então eles encontram a dona Joana e perguntam se ela já foi, já tomou o remédio e falam, não se esqueça que essa semana a senhora tem que fazer três vezes o quarteirão do empório do seu José. E aí as pessoas já estão entendendo por isso. Então eles têm um mapa da região completo com os números de passos. Recentemente recebemos um slide de uma cidade do Canadá, no qual a seta para a direita ou para a esquerda, ela indicava que tal avenida estava dali a 2.000 passos. Então consolidando que a gente pode realmente colocar isso. Então a gente está trazendo um pouco do que a saúde pública pode se beneficiar, lembrando que a população consequentemente, mas o ponto de vista pessoal é que as pessoas se conscientizem que o número de passos que ela oferece para si mesma é muito significativo. Muitas delas às vezes ficam surpresas, não tem noção do quanto que fazia. E aí dizem, puxa, mas eu faço tudo isso e estou aumentando de peso? A gente fala, sim. E se você parar de fazer, a tendência é realmente esse peso aumentar. Então a gente está valorizando o que as pessoas têm que fazer. Nessa valorização, recomenda-se blocos de 10 para chegar nos 30, 3 blocos de 10 ou 2 de 15 também poderia. E se eu fizer 9, 9 e 9, eu não fiz 10, 10, 10. Isso conta dentro dos 7.000. Perfeitamente. Mas não tem a mesma significância se eu fizesse os 10.000. Os 10.000. Ou, como você mesmo apresenta nas nossas discussões no ambiente acadêmico, que é, a dose para esse remédio chamado atividade física, ele é melhor alcançado se a gente fizer 10.000. Existem pessoas que com 9 já se sentem melhor. Ok, mas essa dose chamada atividade física, ela funciona muito melhor se as pessoas fizerem 10.000. Um grupo pode alcançar menos, mas você tem mais resultados e eles são mais positivos se você cumprir um mínimo dos 10.000. Pode ser que daqui a uns 5 anos, 10 anos, esse número caia em função daquilo que a gente discutiu, que é a tendência do homem moderno é fazer menos. Então pode ser que em breve a gente volte a discutir de, olha, a população está tão sedentária que 10.000 ficou tão distante que não vale a pena investir nela. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer 8, pede no 8 e depois a gente começa, porque isso é verdade. A população andava muito mais, não a população dos filmes pré-históricos, que a gente sabe disso, mas população do interior de São Paulo, que é muito nítido, quem aqui está lembrando do tempo de infância, quando vai visitar os avós, que é, o que mais se lembra é, tudo eu tenho que fazer andando. Porque ir de carro você perde a relação que é o que mais você queria. É ver um amigo do vô, esse aqui é o armazém do seu João, aqui é onde eu nasci. E isso nas cidades do interior é muito mais fácil de estar consolidado. Em algumas, né? Muitas já estão, essas acima de 200 mil habitantes, está difícil. Mas a gente tem que resgatar o andar também nesse componente, no componente de estou andando e ainda interagindo. É o que a gente não está conseguindo mais fazer hoje. Agora diz uma coisa, o que você apresentou dos idosos, eles tendem a atingir mais de 10 mil passos que os adolescentes e adultos. Qual a razão que esses idosos tendem a cumprir a recomendação dos 10 mil passos? Logicamente, eu vou aportar porque os outros não cumprem, mas eu quero saber por que eles cumprem. Qual a razão principal? Muito interessante aí, então, lógico que a gente, se a gente for aqui contar um pouco mais, a gente está falando de uma população do município de São Caetano, uma população de pessoas que nascem e vivem lá o tempo todo. É uma cidade que proporciona, mas também são pessoas que estão envolvidas com atividade física, então eles têm a chance de estar envolvidos com esse hábito do andar. O que a gente verifica e gostaria de replicar é que mais programas de atividade física para idosos sejam feitos mais dias por semana para eles irem mais. A gente sabe lá que o tempo de ir e o deslocamento de ir até o programa de atividade física tem o mesmo ou maior efeito no número de passos do que fazer a própria aula em si. Não que a aula seja ruim, não é nada disso, mas é para a gente ver a importância da aula. A aula é o chamariz para algo maior ainda, que é o deslocar. Agora, se você diz caminhar, eu entendo calçada. ou passeio livre, eu queria que você me comentasse um pouco sobre a necessidade da intervenção em calçadas que sejam, aspas, caminháveis. Perfeito. Estamos nesse momento no município de São Paulo de novo discutindo o papel da calçada e se mutam ou não mutam. O que a gente poderia falar hoje é que uma calçada boa é aquela que permite que a gente ande. E quando a gente andar, não é nem mesmo as pessoas que precisam de mais cuidado, o cadeirante ou aquele que tem deficiência visual, que realmente eles precisam. Mas sabemos hoje que calçadas apropriadas, planas, largas, desobstruídas, niveladas, favorece com que nós andemos mais. E aí, como você resgatou, nós aprendemos discutindo isso, que calçada recebe o nome dela técnico lá na arquitetura, no plano diretor da cidade, chamada de passeio livre. É onde eu tenho que passear de forma livre. É o que a gente não vê hoje. Então, a gente está lembrando dos mais idosos andarem mais, mas o risco é maior para todo mundo, porque a gente começa a ficar com receio, porque existem aclives e declives e todos colocam pastilhas da cor que quiser, colocam pisos da forma que quiser, pisos que não retenham a água. Então, o link que você fez é muito interessante, que é calçada e caminhada, eles andam juntos. Podemos dizer, quem anda quer calçada e a calçada é para quem anda. Então, realmente, essa discussão da calçada, depois do bate-papo de hoje, ela poderia mudar. Que é, eu faço a calçada para ajudar na saúde minha e daqueles que realmente moram ali na minha vizinhança. Então, podemos imaginar que a calçada, enquanto uma estratégia de uma política pública, é papel do Estado fazer. Fundamental. Porque eu posso fazer a calçada do meu jeito, você fazer do seu jeito, e isso cria uma situação de complicidade para poder continuar andando. Alguns municípios tentaram fazer isso, como a gente pode falar um pouco de Sorocaba, de São Caetano, e um pouco do que São Paulo fez, que é criar um modelo de calçada. Então, hoje, o ideal seria, nessa discussão de saúde pública, é, vou fazer uma calçada que eu buscasse, essas cartilhas estão disponíveis na internet, com esse nome mesmo, passeio livre, é, o que é uma calçada, para mim e para o meu semelhante, que ela privilegiasse a atividade física. Como o nosso assunto é atividade física, você vai ver que a calçada vai mudar, quando você for criar a sua calçada. Ela não tem que ser para a gente tirar foto, mas ela tem que ser realmente para permitir que as pessoas andem, começando pelo dono da casa. Eu vou, eu vou, eu vou ainda assistir no idoso, mas nos próximos minutos que a gente tem aqui, é, os idosos atingem mais passos, próxima recomendação, isso é muito importante, e você faz parte de um programa que é o Senior Fit, que é um programa para a vida ativa do idoso, mas não tem programas na mesma direção para os outros dois grupos que não atingem o número de passos. Então, o que é que se faz no programa Senior Fit para criar toda essa estratégia que, obviamente, pode repercutir positivamente para o idoso? Reito, obrigado pela chance de poder falar. Esse programa de exercícios, ele tem como função não só que essa pessoa de idade avançada, acima de 60, 65 anos, se beneficie dela, mas que todos que estão envolvidos. Nós sabemos hoje que uma pessoa, quando começa a aumentar da idade, o que a gente mais faz é protegê-las, ao ponto de que tudo que fizer vai cair, vai se machucar. Então, esse programa de exercícios Senior Fit, trata-se de uma cartilha, um vídeo, um software de avaliação. A ideia é que, por exemplo, essas casas que recebem pessoas de mais idade, muitas vezes, o que elas fazem é contra tudo aquilo que a gente está conversando, que é, tudo é feito de forma que essa pessoa ande menos. Mas a recomendação que o geriatra coloca para aquele idoso, quando foi para o alelo, olha, só pode ir para o lugar que você quiser, mas eu só tenho que andar. Então, a discussão desse programa é trazer realmente que, onde essa pessoa estiver, ela tem que continuar andando. O relato que a gente teve antes de começar o programa, a mãe de um amigo nosso do programa, hoje, com 94 anos e até 70, cumpriu um programa de caminhada que, a gente poderia falar, não pode. Mas caminhava há muito tempo, né? E o que a gente fez para ela não andar, a gente ficou com medo dela voltar a cair, e antes que ela tivesse medo, a gente já guardou ela dentro de casa. Bom, para ela, mas a gente sabe o quanto isso tem um impacto negativo para os ossos. Para as outras populações, o que a gente tem sugerido é que as crianças criem hábitos de caminhar e comecem, quem sabe aqui, esse grupo mais da informática, criar programas de caminhada, na qual a criança pudesse chegar em casa e computar quantos passos ela deu de forma competitiva. Vamos ver quem chega primeiro na lua? E aí, a população, mas só vale aquilo que você fizer de verdade. E para o adulto, que ele mudasse. Então, uma sugestão que a gente tem sugerido no ambiente corporativo, nas empresas, que é, essa ginástica laboral, que a gente tem ideia, o objetivo dela é que, durante o fazer, ela tenha movimento de andar. A sugestão que a gente está oferecendo e fazendo é o dançar. Vamos dançar durante a ginástica laboral, mas o que isso vai me relaxar? Fique tranquilo que você vai perceber o que acontece depois de um tempo. Dez minutos a doze minutos de ginástica laboral dançando, sem muito exagero, provoca quase 900 passos. Então, tudo realmente é computado. E, como a gente vem falando, no final do dia, no final da semana, no final do mês do ano, no final de uma década, a gente vai ver o resultado disso, o impacto dessa quantidade de passos. Eu queria agradecer muito, Timóteo, pela brilhante explicação. Eu já estou envergonhado porque eu fiquei sentado o tempo inteiro, não me mexi. Então, quer dizer, eu vou ter que agora tentar compensar esses 30 minutos que eu fiquei aqui, com mais pelo menos 30 minutos para fazer a compensação do número de passos que eu não dei nesse momento. Mas eu acho que o que você trouxe é muito interessante, que mostra que o pouco, em termos de relação numérica, de tempo, de passos, que pode ser melhor quantificado, até entendido pelas pessoas, tem uma contribuição bastante interessante. Então, eu queria te agradecer, Timóteo, e convidar você para fazer as considerações finais. Se quiser deixar algum contato adicional, se por favor, fique à vontade. Eu prometo que, em outras ocasiões, você já está antecipadamente convidado para contribuir conosco aqui no Painel Saúde. Ailton, agradeço realmente a oportunidade. Sei quantas pessoas querem trazer a esse programa e conversar contigo e beneficiar que eles estão nos ouvindo. E é um prazer enorme realmente poder discutir isso. A gente está muito preso no meio acadêmico. Aqui, muitas pessoas estão nos ouvindo, realmente tem um link acadêmico, mas a gente quer que isso realmente seja disseminado na forma de que quem está nos ouvindo possa, em breve, contar o mesmo que nós contamos aqui, do seu jeito, que é melhor. E mais informações e como chegar em contato com a gente é o portal do Programa Agita São Paulo, que tem esse objetivo. Gastar mil calorias, caminhar 30 minutos e, quem sabe, fazer 10 mil passos. Não tem nada melhor. Se você conseguir os três durante a tua semana, fantástico. www.portalagitasp.org.br Obrigado. Muito bem, queria agradecer mais uma vez a paciência de vocês. Divulguem para os seus colegas a importância desse programa na formação em termos de pensamento de uma área que é a educação física que cresce muito e é complexa, como vocês têm visto nos últimos programas, em especial nos últimos dois, com o meu amigo, o professor Timóteo Araújo. Uma boa tarde, até breve e uma boa semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti